Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Oi! Oi, meu Deus! Meu Deus! Minha nossa senhora! Eita, meu Deus! Eita, meu Deus! Matar o cara mesmo? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Fazer uma coisa na polícia! A gente vai matar o cara mesmo! Meu Deus! A gente vai matar o cara mesmo! Ganhou! Vinição! Vinição! Estou porra! Vinição! 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 Não levantou nada!